Foca, foca! Um, dois, três e... Me dê Megazoo! Estamos aqui no Circuito das Praças, aqui em Nova Venecia, e é o seguinte, eu sou Dani Lima e o nosso programa Megazoo hoje vem com tudo. Se liga no que vem por aí, roda a vinheta, porque agora... Me dá amor! Fala galera, estamos aqui no Circuito das Praças e aqui no camarim com a dupla Fred e Gustavo. Por que a culpa é da bebida mesmo? A história dessa música, um casal que sempre ficava meio assim, quando bebia, ficava de novo, né? E a música deu muito certo, parece passar um safadão, tá bem legal. Colocar a culpa na bebida é mais fácil? É bem mais fácil. Fala aí, você anda também colocando a culpa na bebida? Não, 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 já passou a minha fase de colocar a culpa na bebida. Você sabia que se eu contar a minha história, você chora? Aí que eu vou colocar mesmo a culpa na bebida, sabia? É mesmo, o que foi? Por quê? É melhor deixar quieto. Agora, eu ouvi outra música de vocês, eu também brinquei muito de verdade a consequência. A consequência... É, né? Só pra beijar na boca, quando era criança, né? Brincadeira safadinha, né? Gira, 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 se você fez e ninguém viu, agora eu quero saber se você já traiu. Ah, não vai falar não? Você vai ser obrigado beijar quem tá do seu lado. Você vai ser obrigado beijar quem tá do seu lado. É uma música que a gente gravou pro Carnaval, e a galera gostou muito, que é brincadeira mesmo da verdade ou consequência, região que é verdade ou desafio, né? Que a galera fala, de girar a garrafa e beijar e pagar o desafio. Você preferia qual? Verdade ou consequência? Na verdade, eu brinquei bem pouco de verdade ou consequência. É um cara mais sério. Não, é que na minha época era mais aquela salada mista, né? Lembra? Beijo ou salada mista? Uma coisa assim. Ah, beijava na boca do mesmo jeito, né? Ah, mas então bora colocar a culpa na bebida mesmo. Dá uma palinha aqui pra gente. Coloca a culpa na bebida, que é mais fácil. A culpa é da bebida, mistura eu, você e ela é recaída Quebra a promessa e de novo a gente fica A gente fica A culpa é da bebida, mistura eu, você e ela é recaída Pela promessa e de novo a gente fica A gente fica Só você já vai A culpa é da bebida, mistura eu, você e ela é recaída é a força de novo a gente fica, a gente fica segundo a música de crédito Gustavo se não beija Pepe hoje você tá aqui pra beijar também ou o que nessa noite? tô pra beber! quer mais? beijar também! te pegou o que? o menino ali atrás o que é? é bonito? o nome dele? o que é? tipo gol velho! é contati novo ou não tem tempo? cruti novo! fiquei sabendo que você também canta, é verdade? canta e canta canta e canta esses olhos é seu mesmo? pode ser seu mas é sua boca, canta ou também beija? canta e beija por que você tá tímido assim? eu tímido? nunca como não fica tímido perto de uma mulher dessa? gostou? demais ela pediu pra não fazer perguntas indiscretas tá bom, não vou fazer perguntas indiscretas tudo bem hoje a noite promete ou não? a noite não promete, eu sou comprometida tudo bem e nele? tá em casa tudo bem coloca o boi coloca o boi mentira a gente tá aqui na festa você é uma moça bonita vem pra festa você é uma namorada recebe muita cantada? ainda não antes da meia-noite a gente não recebe cantada depois da meia-noite você vai falar o que você vai receber hoje? de um bengato? não, obrigada, eu sou comprometida, meu namorado tá em casa e eu sou muito respeitosa tudo bem rapaz, esse namorado você é massa viu? e ele é o que você é seu pai? meu pai, meu pai você vem sempre aqui? oi? vem sempre aqui? sim sim é músico também? músico também, tocamos juntos vem curtir a balada com o filhão? tamara quem vocês dois pegar mais? filho meu pai tem cara de garanhão ele é garanhão mesmo, toma cuidado toma cuidado tá tímido também, igual você ah, eu tímido ah, eu tímido hum, boiola já beijou hoje? não, ainda não, porque tá interessada? quem sabe, mas tá tá esperando não, ainda não, ainda não, ainda não, Há um civicão Pra lutar tudo já, mano só se está em ditada Seu velho é um pé, o cara quer dar Continua a mamada, a Santa amigurada E você de qualquer maneira sem ninguém a gente Agora se está em ditada, seu velho é um pé, o cara quer dar Continua a mamada, a Santa amigurada E você de qualquer maneira sem ninguém a gente Isso aqui é uma novidade do verão, breve, breve, ó, é sucesso, uuuuh, a culpa é sua se eu tô aqui de hortado no meio da rua Vocês são de Nova Venece? Somos de Nova Venece, todo mundo Sabendo que vocês são os maiores pegadores de Nova Venece, é verdade? Não, 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 a feira estamos curtindo a festa só, mais nada Como é feira as louras ou as morenas? As morenas, eu gosto de morena Olha a minha morena aqui, ó É verdade? Aqui é a minha morena Bonita ela, vim cá, vim cá, vim cá Arrasou, viu? Essa é a minha morena, eu gosto de morena O cara tá apaixonado, hein? Claro, tem que tá, né? Me explica isso aqui, você deixa isso aqui É só uma lembrança só daqui, é só uma lembrança Ele disse que gosta de morena, mas, ó, isso aqui É porque na vida só tinha essa pra comprar, já compramos só essa, ó Será? Confia nele, né? Claro Aham Não, ela acredita, ela confia em você Me dê, papai Me falaram que pra provar mesmo que o cara é apaixonado com a mulher tem que ter a senha Whatsapp, Facebook Isso eu não tenho, não Eu não preciso, eu não preciso, eu confio Confio? Confio Sim, gente Cadê as coleguinhas? Cadê as coleguinhas? Cadê as coleguinhas? Não, meu puto aqui, ó Curata, 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 entendeu? É verdade. Nada que me deu, eu não vou te esquecer em que só te segundo, pra assustar o amor da sussurro. Eu juro, desiste aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Loira minha. Cadê a minha loira? Arrasou, arrasou. Eu tenho que gostar de loira, né? Se eu falar que gosta de morena, é. É a mulher que manda. É aquela ali que manda, né? É, ela que manda, não tem jeito, eu tenho que gostar de loira. Mega Zoom! Uuuuh! Uuuuh! Você é namorado dele? Sou! Eu beijei pra sei lá. Eu não gosto de beijar publicamente TV Mega Zoom. Vai fazer isso comigo mesmo? Vou! Ah, dia 13. Puta festa open bar. Você vai, né? Onde? Puta festa, no espaço do Lucas. Partiu, papai? Partiu! Você é linda, quero te ver lá, hein? Seguiara, você também. Ah, então tá, obrigada. ersten semua. Me dei, Mega Zoom! Uuuuh! Uuuuh! Se a galera tiver ganho, vai pra lá, vai pra lá, eu acho que hoje não. Sabe o que que vai acontecer? O que que vai? A gente vai parar o chão agora. Oh, velho. Vai, velho. Vai, velho. E vocês vão entrar naquele site, o se a galera tiver a gente vai na vó até a limpa 7 7 a manifestação o seguinte vamos a essa a minha amiga eu quero saber como é que faz vai ficar assim treinando pegando pesado negócio é agachar até a maquinha mas você tem um shape bom é só agachar então agacha agacha mais um pouquinho você é campeão que campeã mundial de levantamento de peso e vice campeã no strong woman que teve agora no ar noite semana passada mas eu fiquei com inveja aqui ó o cara que vê essa mulher que pessoalmente não tem noção não vai top eu já fiz é treinamento de força ó bom treinar comigo então a desafio é só magra sou magra de ruim vamos fazer um desafio e bota o fébora vamos então fechou a gente vai fazer um desafio e você no terra vou te ensinar fechou fechou eu sou bem fortinha sabia acredito todo mundo é forte não é engraçado agachamento exercício que eu mais gosto não e a gente vai provar vamos mostrar para todo mundo vamos mostrar vamos marcar aqui com mirela desafio que eu também eu também sou fit no seguinte aí a rapaziada que está assistindo nosso programa nesse momento como é que está o coração da mirela casada muito bem casada sete anos com marcos werneck ele só não tá aqui porque também também não não mas ele vai começar a treinar esse ano para o que vem competir comigo no strong se não aguenta né não aguenta claro que aguenta aguenta se ele não treinar vai aguentar com você claro que ele é mais forte que eu com certeza ele aguenta é o cara dos caras mais fortes que eu conheço meu marido eu faço propaganda revelou a propaganda aí ó revelou o segredo é que eu vou participar mesmo do desafio aguardem galera aguardem com a sorte da fio mega aqui ó fazer milena mirela aliás o desafio mega zoom esse foi o nosso primeiro bloco aqui em nova venecia no circuito das praças e eu estou senhor já dando virote porque hoje foi dia de dar muito trabalho que nem o cinema mas agora chegou a hora do tio zé faturar e daqui a pouco a gente não